Gente, vocês conhecem o piqui? Olha o que o piqui foi tirado da casca agora, ó. Gente, imagina o cheiro que tá aqui, porque o piqui, você ama ou você odeia. Ele tem um cheiro muito forte, mas é muito bom, o melhor cheiro da vida. Falando aqui, mostrando o piqui aqui pro povo. Nós acabamos de tirar, nós não, a outra menina que tirou. Ele dá casca. Aí, a minha... Olha o cheiro que já passou. O cheiro que já passou. Porque ele passa cedo, né? Olha, gente. Aí tem que tirar ele da casca logo, porque quanto mais ele ficar naquela casca, aí ele vai estragando, ó. Eu achava que ele ia... Nossa, que a gente não tem muito, viu? Tem? Lá em Belo Horizonte foi ruim de piqui esse ano. Eu mesmo comprei, acho que foi duas bandejas, uma vez só. Se não me engano, tá muito ruim de piqui. E caro, lou do céu, mas tá caro. Olha, gente. Então, tem que tirar logo da casca, a casca dele, né? Olha o óleo que ficou, ó. É aquele que passa cedo. É muito bom. Desse piqui a gente faz muita coisa, gente. A gente pode comer, pode fazer licor, pode fazer óleo de piqui, muita coisa dessa abençoada. Conserva. É. Uma vez eu fiz também, uns cinco anos atrás. Nossa, gente, que delícia. Muito bom, gente, muito bom.